O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a lei que tem o objetivo de assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. A sanção foi realizada na Base Aérea de Brasília após a chegada de Lula de viagem feita à Bahia para inaugurar obras de um novo trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A nova lei prevê que é obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho igual valor ou exercício da mesma função. Na teoria, a diferença salarial entre homens e mulheres já é proibida pela consolidação das leis de trabalho, a CLT. Na prática, no entanto, muitas vezes essa exigência legal não é cumprida. Em discurso, Lula rebateu críticas a respeito da possibilidade de a lei não pegar. Segundo Lula, embora esteja prevista na CLT, a igualdade salarial entre homens e mulheres tem sido utilizado pretexto de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica para não cumprir desde 1943. Com a nova lei, o presidente ressaltou que empresários que não cumprirem as normas estabelecidas terão que enfrentar a legislação brasileira. No evento desta segunda, Lula também sancionou outras duas leis para incluir assédio moral, assédio sexual e discriminação na lista de infrações ético-disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá suspender o exercício profissional de advogados, dar prioridade a gestantes e puéperas na renovação do programa Bolsa Atleta e garante o recebimento regular das parcelas mensais do programa até a retomada da atividade esportiva. O projeto que ressaltou na lei sancionada nesta segunda-feira foi aprovado no Senado em 1º de junho, depois de já ter sido aprovada pela Câmara e seguiu para sanção presidencial. O texto aprovado por deputados e senadores estabelece o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. A medida também estabelece que em caso de discriminação por gênero, raça ou etnia, o empregador deverá pagar multa equivalente à diferença salarial devida em 10 vezes o valor do novo salário. Em caso de reincidência, a multa dobra. Em caso de discriminação, o empregado também terá direito à indenização por danos morais. As empresas com mais de 100 funcionários também deverão publicar relatórios semestrais de transparência salarial e remuneratória. Os empregadores também deverão disponibilizar canais de denúncia e promover programas de inclusão e captação de mulheres no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto